Aterramento. Na Yacht Dicas de hoje você vai aprender como fazer a inspeção. O aterramento já vem com o barco de um modo geral. Tudo que é metálico precisa ser aterrado. E esse aterramento é feito por cabos que ligam a parte metálica em um conjunto de anodos e uma placa de aterramento fora do barco. Além disso, lembre-se sempre de verificar se todos os parafusos estão bem apertados, pois caso eles estejam soltos ou com corrosão, o aterramento não existirá.